Tecido novo pro seu sofá com 50% de desconto, aonde? Só aqui na Casa Fortaleza, grande Yuri, olha a qualidade, olha o design, rústicos de algodão cru, olha o design, olha cada coisa maravilhosa, a partir de R$9,90, a partir não, R$9,90 qualquer um. Qualquer um desses, R$9,90. Descontos de mais de 50% nessa linha de cruz, é de arrebentar, só aqui na Casa Fortaleza. Que endereço? Ah, João Caxeira, 760, telefone 3049-1511. Vem correndo. Vem que você vai adorar.